Música Música O dia quando passa que o seu destino treinar O mundo diz que é boa, mas com a vizinha não há Ela mexe com as antenas pra cá Com as carreiras pra lá O juízo do homem que vai trabalhar Ela mexe com as antenas pra cá Com as antenas pra cá Com o juízo do homem que vai trabalhar Há um cantado de gente em mim na mesma situação O mundo pode dar dela a mesma ilusão O dia quando passa que o seu destino treinar O dia quando passa que o seu destino treinar O dia quando passa que o seu destino treinar Ela mexe com as cadeiras pra cá Com as cadeiras pra lá O juízo do homem que vai trabalhar Ela mexe com as cadeiras Com as cadeiras O juízo do homem que vai trabalhar